Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar um bolo no tema Maria Clara e JP em comemoração ao dia das crianças. Esse bolinho foi também para comemorar os quatro aninhos da minha filha Liz. Esse bolinho eu fiz para a escola, para ela comemorar com os coleguinhas lá da escola dela, tá bom? Então vamos a ele que ele é super fácil de fazer. Aqui eu tenho meu bolo, estou retirando o acetato e também o meu plástico de proteção, ele é de aro 25. E aqui eu tenho meu chantininho já batido, tá bom? Ele já está hidratado, olha, você percebe que ele já faz esse pontinho de suspiro. Então aqui eu vou colocar na minha manga de confeitar sem nenhum bico e nós vamos aplicar no nosso bolinho. Esse bolo, ele está recheado com brigadeiro de Nutella que é delicioso e tem massa branca bem fofinha. Essa massa pertence à minha apostila gratuita que você também pode ter acesso a ela. É só você me seguir lá no meu Instagram que é arroba chai.cakes e me pedir a sua apostila através do direct. Dizendo, oi chai, quero sua apostila, que eu vou ter o prazer de te enviar, tá bom? Ela é toda gratuita e tem muito conteúdo que você com certeza vai aplicar aí também na sua produção. Então aqui eu estou terminando de aplicar o nosso chantininho. Vou deixar aqui também a receita dele, tá bom? Vou botar na descrição deste vídeo o link pra você acessar. Então aqui a gente está, ó, repondo. Eu sempre gosto de mexer antes de colocar novamente na manga de confeitar, porque como a gente sabe, o chantininho ele forma bolhas quando fica parado. Então a gente mexe um pouquinho antes de recolocar na manga de confeitar. Então aqui a gente vai começar alisando o bolo. Vou começar com essa espátula angulada pelo topo dele, tá? É importante a gente estar na altura do bolo. E com essa espátula alisadora, na parte reta, a gente vai começar a fazer as laterais. Percebam que aqui, ó, eu tô com a minha tábua de bolo em cima da minha bailarina. E é ela quem está girando. Agora sim eu vou utilizar essa parte que tem esses dentinhos da minha espátula, tá? Essa espátula, ela serve pra fazer listras em bolos. Aqui o objetivo não vai ser fazer listras, e sim nuances do rosa e do branco. Vocês vão ver até o final do vídeo, fica aqui que vocês vão entender. Agora sim, eu vou retirar esse chantininho que subiu. A gente vai sempre com movimentos de fora para dentro. E assim a gente remove essas quinas imperfeitas, tá bom? Agora, nós vamos aqui com um pouquinho desse chantininho branco que sobrou já hidratado. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de corante pink, tá? Que é um rosa. Pode ser qualquer rosa que você tenha. Vou acrescentar pouquinho, porque como ele é pink, né? Um rosa forte, e eu quero um rosa clarinho, eu vou colocar aqui na minha manga o chantininho já tonalizado, tá? Percebam que aqui, ó, eu vou usar o bico 32, que é um bico pitanga, bem fininho. Que encaixe dentro desse buraquinho que a gente formou com a espátula. Dentro desses dentinhos. E assim eu vou passando, ó, pra fazer essa nuance do rosa e do branco, tá? Então, aqui a gente precisa apenas de um bico que caiba dentro desse buraquinho. Então, vai depender muito desse espaço que você tem da sua espátula. Se for um espaço maior, você precisa de um bico também maior, tá? Agora, a gente vai voltar com a parte reta da nossa espátula alisadora. E vamos, com cuidado, fazer um pouquinho desse alisamento na parte lateral. A gente vai perceber que vai criar várias tonalidades desse rosa com branco, tá? Nós vamos ter um degradê bem bonito. Só lembrando que os nossos vídeos saem aos sábados, tá bom? Sempre aos sábados. Aqui eu vou remover novamente essa parte do chantininho que subiu. Eu não quero essa quina muito grosseira, tá bom? Embora não seja uma quina perfeita que eu vou deixar nesse bolo. Mas eu quero uma quina um pouco mais suave, um pouco menor, tá bom? E aqui eu vou fazer aquele movimento circular com a espátula angulada. Até chegarmos ao centro desse bolinho. E com esta espátula, é uma espátula também de textura. Pode ser qualquer desenho que você tenha aí, tá bom? Eu vou fazer agora a parte de fora final do nosso bolinho. Esse bolo, ele vai ter essa parte mais texturizada. E pra finalizar, a gente limpa o nosso tabuleiro. Aqui eu tenho pó para decoração na cor pérola. Ele tem 10 gramas, tá? Vem nesse potinho. Eu coloquei aqui na minha bombinha. Sem álcool de cereais. Sem caninho. Apenas o glitter, tá bom? Que é esse glitter muito bonito. Que ele fica com um brilhinho bem sutil. Vou virar de ponta cabeça a minha bombinha. Vou começar a borrifar no meu bolinho. Vou mostrar pra vocês o efeito que esse glitter deixa no bolo. Eu acho que ele deixa um efeito tão bonito. Ele faz um glow, mas ao mesmo tempo não tira a cor do seu bolo. Isso que é interessante. Você pode aplicar em qualquer cor de bolo. Que ele vai dar um leve brilho. E fica lindo. Olha só de pertinho como ele tá ficando. Que lindeza que o nosso bolinho em comemoração ao dia das crianças vai ficar. Toda criança gosta de brilho. Gosta de um glow. Então, eu acho que tem tudo a ver. E olha só o que eu vou aplicar aqui, ó. O nome da minha filha, que é Liz. A Maria Claro JP. E os corações e as estrelinhas. Que são apliques em papel, tá bom? Esses eu encomendo com uma pessoa que é responsável pela papelaria. Me conta aqui nos comentários. Aniversários, como que você faz para encomendar os seus apliques de papel? Você tem alguém na sua cidade que faz esse tipo de papelaria? E olha só que lindeza ficou o nosso bolo no tema Maria Clara JP. Em comemoração ao dia das crianças. Essa semana que passou, nós tivemos o dia delas. Que são especiais. São muitos bolos feitos para elas, né? Muitos bolos que a gente produz. São para aniversários infantis. Então, se esse vídeo foi útil para você. Deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal Chá e Cakes. Estamos chegando já a 5k. E desde já eu estou muito feliz. Quero agradecer a sua participação. Comente aqui o que você achou desse bolinho. E não se esqueça. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.